Dentim de frente, ilumina qualquer ruim Não��atài sai usamos É Boa família pré kate Dentim de frente, 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 frente Ilumina qualquer ruim Não tem, não tem, não tem de bater de frente, que ilumina qualquer lugar Não tem de bater de frente, que ilumina qualquer lugar Não tem de bater de frente, que ilumina qualquer lugar